Eu estou aqui com o José Miranda da Creditcom. José, fala um pouquinho para nós quais são os diferenciais da Creditcom e o que o síndico pode esperar dos serviços de vocês. Bom, o nosso grande diferencial é que a nossa empresa atua de forma totalmente legítima e legal, pois nós representamos um fundo de investimentos homologado pela CVM e supervisionado pelo Banco Central. O síndico pode contar com a nossa empresa para a resolução total da inadimplência condominial, porque a nossa empresa é a única que compra o passivo, ou seja, o acumulado de inadimplência que o condomínio tenha até hoje, seja ele em fase jurídica ou administrativa. E caso o condomínio queira, também fazemos a garantia da arrecadação futura do fluxo de caixa total do condomínio, como outras empresas também fazem esse tipo de serviço.